Olá, pequenos gigantes! Hoje é domingo! Estamos estourando a NBW! Você está ok? Sim, isso é ótimo! Agora que vocês já fizeram o Circle Time com a professora Carla, chegou a hora de darmos início à nossa atividade! E olha só o que eu tenho aqui! O que é isso? Essa semana, nós vamos trabalhar em cima do projeto Minha Quarentena e nós vamos falar especificamente sobre com quem nós passamos essa quarentena. Minha família! Sim! Você passou essa quarentena com a sua família? Mãe, pai, irmãs e irmãs, se vocês tiverem, irmã, irmã e irmãs, se vocês tiverem, irmã e irmãs, se vocês tiverem, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Sim! E para começar a semana de um jeito muito especial, nós vamos juntos mostrar a mão para a nossa árvore genealógica. The family tree! Sim! Para essa atividade, nós vamos precisar de alguns materiais, além da folha de atividades que foi junto com o kit de vocês. Ok? Eu tenho essa mesma árvore reproduzida aqui, num tamanho bem grande. Olha só que linda! E eu também já separei os materiais que eu vou precisar. A cola, ela foi no primeiro kit que vocês receberam. E as fotos da minha família. As fotos da minha mamãe, do meu papai, minha e do meu irmão. Vocês sabiam que a tia na lá tem um irmão? Não! Eu vou apresentá-la para vocês hoje. Olha só! Hum... Hum... This is my family tree. And this is me. Look! Ah! This is teacher Danna. You see? It's my photo. Yes! Now, I'll take the glue. I will pass here. And I will stick it to my tree. This is me. Ah! Yes! Now, I need my mom's picture and my daddy's picture. Take a look. Ah! Da-da-da-da-da! This is my mom! Let me see your mommy. Yes! Wow! She's beautiful! This is my mom. Her name is Nivia. Yeah! Let's glue it to my family tree. Mom! Wow! Now, I'll take my daddy's photo. Daddy! Where are you? Hello! This is my dad. His name is Antonio. Let me glue it. Daddy! Ah! Ah! It's so cute! But! I have a brother. Take a look. Yes! This is my brother. His name is Luca. Hi! Let me glue it. I will glue it here. Brother. Você pode pedir ajuda pro papai e pra mamãe? Pra lhe escrever brother or sister, if you have. Take a look. This is my brother. So, we'll write it here. Brother. You see? Did you and I? Has a brother. Now, my family tree is ready. Let me see yours. It's getting so beautiful. That's it, guys. Thank you. See you in the next video. Bye-bye!